Confira as promoções do Supermercado Querencia para esta sexta-feira. Tomate italiano, beterraba e cenoura, R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno com pele, R$ 8,95 o quilo. Ponta costela minga, bovina resfriada, R$ 11,95 o quilo. Faixa da costela bovina, R$ 17,95 o quilo. Refri Coca-Cola, 2 litros, R$ 5,29. Supermercado Querencia, visite nossas duas lojas em Erechim.